Eu sou Murilo Moreira, estou há 25 anos na Canopus e sou Diretor de Tecnologia da Informação. A Canopus é a empresa que eu dediquei 25 anos da minha vida, praticamente metade da minha vida aqui, dois terços da minha carreira eu passei aqui, talvez até mais, então é uma referência para mim. Eu tenho muita fé na Canopus, acredito na empresa, acredito no potencial da empresa. Quando eu cheguei aqui, a Canopus era uma empresa de médio porte, regional, se tornou uma potência nacional, uma empresa realmente grande em todos os setores e grande também pela qualidade do trabalho que ela realiza. Então eu tenho muita fé que a Canopus vai continuar, é uma empresa perene e vai cada vez dar mais certo. Então eu tenho muita coisa, 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 eu tenho muita coisa. Obrigado.